Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial e nesse vídeo a gente vai estar trazendo aqui para vocês palpites com placados exatos para todos os 10 confrontos equiváidos pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Mas antes pessoal da gente começar a deixar palpites com placados exatos e também estar aqui fazendo uma breve análise dos melhores mercados para cada um desses 10 confrontos equiváidos pela 22ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Já peço a você, para você já fortalecer o nosso trabalho deixando já o teu like no vídeo. Vou também convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial para você já se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar todas as notificações. Bom galera, no sábado dia 10 de agosto de 2024 a gente vai ter 5 jogos que vai estar abrindo aí essa 22ª rodada. Primeiro confronto que o aplicativo vai estar mostrando aqui para nós a gente vai para o confronto entre Fortaleza enfrentando a equipe do Criciúma para esse jogo as caras de apostas dão um pouco de favoritismo para a equipe da casa e a partir das 16 horas, tarde aí do dia 10 de agosto de 2024 está previsto para rolar a bola aqui para esse confronto, tá bom? Bem galera, as duas equipes vai abrir a 22ª rodada o Fortaleza na 3ª colocação com 39 pontos, tá? O Criciúma aparece na 12ª colocação com 24 pontos. Bem galera, esse confronto, meu ponto de vista, é um jogo bem top principalmente você que gosta de investir no over goals, tá? A gente tem aqui galera, as últimas 5 últimas partidas da equipe do Fortaleza no geral, nas últimas 5, tá galera? Em 4 foram jogos de ambos marcos e também jogos acima de 1 gol e meio, beleza? Os números também do Criciúma, galera, mostra aqui que é uma equipe muito boa para sair desse mercado de ambos marcos. Então galera, não vai ter como fugir desse mercado de ambos marcos aqui para esse jogo. Então galera, primeira opção de investimento de aposta simples a gente vai para sair desse mercado de ambos marcos, tá bom? Segunda opção de investimento para esse jogo, como eu falei a gente também vai estar colocando aí no bilhetinho ou numa dupla ou numa tripla para sair se houver mais de 1 gol e meio aqui para esse confronto, tá bom? Primeiro palpite com placar exato para esse confronto a gente vai estar deixando para o Fortaleza vencer pelo possível placar exato de 2 a 1, tá? A equipe do Fortaleza jogando em casa é muito forte. Segundo palpite com placar exato, tá galera? Vai ser 1-2-2 para terminar empatado aqui esse confronto. Continuando, pessoal, com os nossos palpites com placar exatos aí para a 22ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Agora a gente vai para o confronto entre Cuiabá enfrentando a equipe do Grêmio. Para esse jogo, as caras de aposta dão um pouco de favoritismo aí para o Cuiabá vencer esse jogo. E a partir de 19h, noite aí do dia 10 de hoje de 2024, está previsto para rolar bola aí para esse jogo, tá? As duas equipes, galera, vai estar abrindo aí essa 22ª rodada. O Grêmio na 14ª colocação com 21 pontos. O Cuiabá na zona de rebaixamento, por enquanto, ele é o penúltimo colocado aí com 17 pontos, tá bom? Jogo difícil, galera, da gente deixar palpites com placar exatos, tá? Principalmente porque a equipe do Grêmio é uma equipe que os jogos dele aí costumam variar bastante. Então é um jogo um pouco arriscado. A gente está deixando palpites aqui também e está fazendo aí bons prognósticos para você fazer os seus apostas aqui nesse confronto, beleza? Do meu ponto de vista, galera, porque a equipe do Cuiabá jogando dentro aí de casa é uma equipe que marca gols. E o Grêmio também tem marcado alguns gols. Então, primeira opção de investimento, a gente vai para sair esse mercado de ambos marcos, beleza, galera? Como eu falei, a equipe do Cuiabá jogando dentro de casa é uma equipe que marca gols, tá? E a equipe também do Grêmio tem feito bons jogos e também tem feito gols, tá? Então, a segunda opção, para quem é um pouco mais pé com a vida e quiser jogar no bilhete ou numa aposta simples, tá? A gente tem um over mais de um gol e meio, pagando um ódio de 1.44. Então, é também uma excelente ódio aí para você até mesmo fazer uma aposta simples, tá? Bem, dois palpites com placar exato para esse jogo. Primeiro palpite com placar exato, galera, eu vou estar deixando para o Grêmio vencer pelo possível placar exato de 2 a 1, tá bom? Segundo palpite com placar exato vai ser para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1, beleza? Esses são os meus dois prováveis palpites com placar exato aqui para esse confronto. Continuando, pessoal, com os nossos palpites com placar exatos aí para os jogos da 22ª rodada do Brasileirão Sereia 2024. Agora, a gente vai para o confronto entre Corinthians e enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Para esse jogo, Corinthians, as caras de apostas dá um pouco de favoritismo para vencer e a partir das 21h30, a noite aí do sábado, dia 10h de agosto de 2024, está previsto para o Rola Bola aí para esse jogo, tá? Bem, galera, na classificação atual, o Bragantino é o décimo colocado com 26 pontos, o Corinthians aparece aqui na zona de rebaixamento na 18ª colocação com 20 pontos, tá? Bem, galera, para esse jogo aqui, eu não vou estar fazendo aí, né, análise de nenhum mercado aqui para você fazer aposta simples, beleza? Então, a gente só vai estar deixando aqui palpites com placar exato. Primeiro palpite com placar exato é para o Corinthians e vai ser pelo possível placar exato de 1 a 0, tá? Segundo provável palpite com placar exato vai ser para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1. Esses são os meus dois prováveis palpites com placar exato aqui para esse conforto, tá? Mas se a gente passar para o próximo palpite, galera, eu vou estar deixando uma meta de like aqui para esse vídeo de apenas 95 likes. Então, você que ainda não deixou o seu like, verifica aí. Se não tiver deixado, ajuda a gente a estar batendo essa meta. Já deixa o seu like no vídeo. Vou também convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial para você já se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar também todas as notificações. Vamos para os próximos palpites. Continuando, pessoal, com os nossos palpites com placar exatos aí para a 22ª rodada do Brasileirão 2024. Agora a gente vai para o confronto entre Cruzeiro e Enfetando a equipe do Atlético Mineiro para esse confronto, esse clássico aí, o Cruzeiro, pelas caras de aposta ter tido como favorito para vencer. E a partir também das 21h30, a noite aí do sábado, galera, dia 10 de hoje, 2024, dá para vir para rolar a bola aí para esse jogo, tá? Na atual classificação geral, galera, o Cruzeiro é o quinto colocado, tá? Com 35 pontos. A equipe do Atlético Mineiro é o nono colocado com 28 pontos, beleza? Para esse jogo, galera, o que eu achei bem interessante é que as últimas 5 últimas partidas no geral da equipe aí visitante, a equipe do Atlético Mineiro, vocês observam aqui, aqui nas 5 últimas, tá, galera? Foram os jogos que a gente assistiu em média pelo menos 2 gols por jogo. Nas 5 últimas, em 4, a gente assistiu ambos marcam, tá? E arriscado, tá, galera? Mas esse confronto, eu também vou estar deixando para ambas as equipes marcarem aqui nesse jogo, tá? Pagando um odd aí de 1.80, é um odd que está desajustado, tá? Então, primeira opção de investimento, de aposta simples, é o mercado aí de ambos marcam. Segunda opção, aí, é o over mais de 1 gol e meio, se você quiser jogar no bilhete e for um pouco mais precavido. A terceira opção de investimento é arriscado, eu também vou estar deixando, ó, para você colocar pelo menos uma moeda aí nesse over mais de 2 gols e meios, também com uma aposta um pouco arriscada aqui para sair desse confronto. Palpites com placar exato para esse clássico mineiro, tá, galera? Primeiro palpite com placar exato é um 2x1 para a equipe do Atlético Mineiro. Segundo, provável palpite com placar exato, a gente sempre deixa duas opções, é importante sempre a gente estar lembrando, é um 2x1 para o Cruzeiro, ou é um 2x1 para a equipe visitante, ou é um 2x1 para a equipe aí, né, da casa, tá bom? Então, lembrando, galera, que os palpites que a gente deixa aqui não é nenhuma indicação de investimento para vocês, a gente deixa aqui mais esses palpites com placar exato, tá, galera? Como uma forma aí, né, recreativa, uma forma mais de resenha, então, se você também tiver os seus palpites para esses jogos, deixe aí abaixo nos comentários. Sempre tem uma galera que vem reclamar dos nossos palpites, a gente sempre tem uma análise bem legal, tá, galera? A gente sempre está deixando aí, né, dicas de qualidade, eu não sei por que aparece sempre alguém querendo criticar, tá, mas é aquilo, né, galera? Nem Deus conseguiu agradar a todos, tá, não vai ser, né, eu também que vou, é, agradar essas pessoas, mas, claro, estão sempre acompanhando aí, eu acredito que eles também gostam aí dos nossos palpites, tá? Continuando, pessoal, para encerrar os jogos aí que a gente vai ter da 22ª rodada, na noite do sábado, né, dia 10 aí do hoje 2024, do Brasileirão 2024, a gente vai ter o Vasco da Gama, tá, infetando a equipe do Fluminense. Para esse confronto, vocês observam aqui que o Vasco da Gama é um pouco favorito para vencer, e a partir das 21 e 30 da noite aí do sábado, dá para ver se para rolar a bola aí para esse jogo, tá? O Vasco da Gama, galera, aparece na 11ª colocação com 24 pontos, o Fluminense é o primeiro a abrir a zona de rebaixamento na 17ª colocação com 20 pontos, beleza? Jogo difícil, galera, a gente está deixando aí palpites com placas exatas. Para esse jogo, eu até acredito que a equipe do Fluminense ou empata ou vence esse confronto, tá, galera? Então, eu vou estar deixando apenas palpites com placas exatas aqui para esse confronto aí da 22ª rodada do Brasileirão. Primeiro palpite com placar exato vai ser, galera, para o jogo terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1, tá? Segundo provável palpite com placar exato vai ser para o Fluminense vencer esse confronto aí pelo possível placar exato de 1 a 0. Esses são os meus dois prováveis palpites com placar exato para esse jogo. Se você também tiver os seus palpites para esses confrontos aí, for de frente dos meus, deixe aí abaixo nos comentários. Como eu já falei, o vídeo é mais como uma forma aqui de resenha, beleza? Continuando, pessoal, com os nossos palpites, tá, galera? Já, pessoal, no domingo, dia 11 de agosto de 2024, a gente vai ter também cinco confrontos aí para complementar essa 22ª rodada. O primeiro jogo aqui que a gente vai estar abrindo no aplicativo a gente vai para o confronto entre Juventude enfrentando a equipe do Botafogo. Para esse confronto o Botafogo é favorito para vencer e a partir das 11 horas amanhã aí, pessoal, do domingo 11 de hoje de 2024, está previsto aí para rolar a bola para esse confronto, tá? Na atual classificação geral, o Botafogo vai abrir a 22ª rodada como líder da competição com 43 pontos, tá, galera? O Juventude aparece aí na 13ª colocação com 22 pontos. Bem, pessoal, é um jogo que, no meu ponto de vista, é um jogo bom para a gente fazer investimento no mercado de ambos marcos. Só uma coisa que você tem que se atentar é que o jogo vai acontecer na parte da manhã, beleza? Então, isso também é um fator importante, tá, para a gente, né, deixar bem claro aqui nos prognósticos para você, tá? A gente tem aqui, galera, uma coisa bem legal, os confronto direto mais recentes entre as duas equipes. Nas últimas cinco foram jogos de ambos marcos, as últimas partidas que essas duas equipes se encontraram. Nas últimas cinco, em média, a gente assistiu pelo menos dois gols por jogo, tá? Então, primeira opção de investimento, tá, galera? A gente vai, para sair esse over mais de um gol e meio, pagando uma excelente odd aí de 1.40, um pouco mais arriscado, tá, galera? A gente vai também estar deixando palpite para sair o mercado de ambos marcos. Esses são os prognósticos aí de apostas simples para esse jogo. Uma coisa importante a gente lembrar que o jogo vai acontecer a partir das 11 horas, tá bom? Palpites com placar exato para esse jogo, galera. Primeiro palpite vai ser um 2x1 para o Botafogo vencer, tá? Segundo provável palpite com placar exato, pessoal, vai ser para o Botafogo também vencer esse confronto aí pelo possível placar exato de 3x1, beleza? Lembrando que a equipe de juventude jogando em casa é uma equipe também que faz boas partidas, tá? Já deixa o teu like no vídeo e vamos para o próximo confronto. Continuando, pessoal, com os nossos palpites com placar exatos para a 22ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Pessoal, agora aqui a gente vai para o confronto entre Bahia enfrentando a equipe do Vitória, o Bavi, tá? Para esse confronto o Bahia é considerado o favorito para vencer e a partir das 16 horas tarde aí, pessoal, do domingo 11 e do 8 de 2024 está previsto para rolar a bola para esse clássico baiano, tá? O Bahia é o sétimo colocado na classificação geral com 32 pontos. O Vitória aparece na 15ª colocação com 21 pontos, tá bom? Galera, não tem como fugir aqui, tá? Desse mercado de ambos marcos principalmente aqui pelo histórico, tá? A gente nem vai estar analisando tantas coisas para o vídeo não ficar tão extenso. Então, primeira opção de investimento sem sombra de dúvida, tá, galera? O melhor mercado para esse confronto do meu ponto de vista é o ambos marco, beleza? Então, é o ambos marco aqui para sair nesse confronto vai ficar com uma aposta simples aqui nesse jogo. Primeiro palpite com placar exato para esse jogo vai ser para o confronto terminar aí com a vitória do Bahia pelo possível placar exato de 2 a 1, tá? Segundo provável palpite com placar exato vai ser também para o Bahia vencer esse jogo aí pelo possível placar exato de 2 a 0, tá, pessoal? Lembrando, se você também quiser estar deixando os seus palpites aí abaixo nos comentários fica à disposição de vocês mais uma vez a gente tem que lembrar, tá, galera? Quando você for fazer qualquer tipo de aposta faça com valores irrelevantes que não vai fazer a diferença aí no final do mês na hora de você pagar suas contas, tá? Continuando, pessoal com os nossos palpites com placar exato aí para a 22ª rodada do Brasileiro no Série A 2024 agora a gente vai para o confronto aí entre Flamengo enfrentando a equipe do Palmeiras para esse confronto Flamengo é favorito para vencer e a partir das 16 horas tarde aí, pessoal do domingo 11 aí do 8 de 2024 dá previsto para rolar a bola aí para esse jogo, tá? O Flamengo aparece na segunda colocação tá? Nessa 22ª rodada com 40 pontos o Palmeiras é o quarto colocado com 37 pontos beleza? Bem, para esse jogo aqui, pessoal não vou, né me delongar muito, tá? Primeiro palpite com placar exato é um 2 a 0 favorável a equipe do Flamengo para vencer esse confronto segundo provável palpite com placar exato vai ser um 3 a 1 também favorável a equipe do Flamengo para vencer essa partida tá, pessoal? Lembrando, pessoal se você também quiser estar deixando os seus palpites aí abaixo nos comentários aqui faz mais parte da resenha então deixa aí também os seus comentários deixa também sugestões aí, né de como você gostaria que fosse o vídeo aqui que a gente falasse mais alguma coisa beleza? ou se está tudo bem tá bom? Então, se você também quiser estar deixando o seu feedback aí e for um feedback construtivo a gente sempre vai escutar essas sugestões Continuando, pessoal com os nossos palpites com placar exatos aí para a 22ª rodada do Brasileiro 2024 até agora aqui, pessoal a gente também tem um excelente confronto para ambos marcam temos aí a equipe do São Paulo recebendo a equipe do Atlético Goianiense para esse jogo nem precisa falar o São Paulo pelas caixas de apostas é bem favorito para vencer e a partir também das 16h tarde aí do domingo 11 de 8 de 2024 dá para ver se para rolar a bola aí para esse jogo tá? O São Paulo, galera vai abrir essa 22ª rodada na sexta colocação com 35 pontos a equipe do Atlético Goianiense tá? vai abrir essa 22ª rodada aí do Brasileirão como lanterna da competição apenas com 12 pontos beleza? O que é importante aqui para esse jogo vocês observam aqui, galera que as 5 últimas partidas que o Atlético Goianiense jogou fora de casa ele só não marcou gols contra o Flamengo mas marcou gol contra o Fortaleza marcou gol contra o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino e também contra a equipe do Atlético Mineiro beleza? Então para esse jogo pessoal, eu acredito bastante que a gente assista esse mercado de ambos marcam tá? Então a gente vai contra a tendência e as caras de apostas estão acreditando que não vai sair esse gol então a gente mais uma vez vai contra a tendência a gente vai estar deixando ambos marcam para sair nesse confronto para quem é um pouco mais precavido vai num over mais de um gol e meio para você jogar no bilhete também está pagando uma excelente cotação tá? Palpites com placar exato para esse confronto galera primeiro palpite é um 2x1 favorável à equipe do São Paulo para vencer esse confronto segundo palpite com placar exato é um 2x0 também favorável à equipe aí do São Paulo para vencer esse confronto tá bom? Para encerrar galera os nossos palpites com placares exatos aí para a 22ª rodada do Brasil no Série A 2024 na noite do domingo a partir das 19h a gente vai ter o Internacional enfrentando a equipe do Atlético Paranaense para esse jogo o Internacional é favorito para vencer na atual classificação geral o Atlético Paranaense é o oitavo colocado com 28 pontos o Internacional primeiro fora da zona de rebaixamento na 16ª colocação com 21 pontos tá galera? é importante a gente sempre lembrar que o Internacional tem muitos jogos a menos aí tá pessoal? então para esse confronto que é importante a gente lembrar aqui para vocês olha só as 5 últimas partidas do Internacional jogando como mandante vocês observam que em média ele pegou pelo menos um gol por jogo e também foram jogos acima de um gol e meio foram jogos que a gente assistiu em média pelo menos dois gols então primeira opção de investimento de aposta simples é o over mais de um gol e meio para sair nesse confronto um aposta um pouco mais arriscada vai ser o ambos marcam para sair nesse jogo uma vez que a gente viu aí que a equipe Internacional tem pegado pelo menos um gol jogando como mandante então a gente vai estar listindo aqui dois prováveis palpites com placar exato para esse jogo primeiro palpite com placar exato provável palpite com placar exato vai ser um a zero para o Internacional vencer esse jogo mas a gente encerrar o vídeo pessoal mais uma vez vou estar deixando aqui uma meta de like para esse vídeo de apenas 95 likes então você já verifica aí se você deixou outro like se não tiver deixado ajuda a gente a estar batendo essa meta já deixa o seu like convido também a você que ainda não é inscrito aqui no canal palpite do futebol oficial para você já se inscrever no canal deixar o seu like ativar também todas as notificações um abraço a todos e ótimos goles